Eu tomei um prejuízo no Tesouro Direto, mas mesmo assim eu resolvi sacar minha grana. Será que vale a pena assumir esse preju? Fica até o fim do vídeo que a gente vai te contar porque nesse caso foi uma boa escolha e como você faz para tomar a decisão certa aí da sua casa. Tudo isso com um planilhinho. O legal é que a gente vai mostrar dois investimentos prefixados que eu tinha. Em um foi bom sacar a grana, mas no outro foi melhor deixar a grana lá paradinha. Eu sou o Cezito Esperandio. Eu sou o Iofordelone e nós somos o EconoIC, a tradução da economia e dos investimentos. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreve aqui embaixo para fazer parte da comunidade de EconoICers. Toda semana tem quatro vídeos novos, sempre às cinco da tarde. De segunda e quinta-feira o assunto é como investir. Inscrito ou não, você também pode deixar seu like aqui, né? Assim a gente sabe que você quer muito mais vídeo que nem esse aqui que te ensina a investir melhor e ganhar mais dinheiro. Bora trocar ideia? E aí, EconoICer, beleza? Mais ou menos, né? Mais ou menos se você tem algum investimento prefixado na sua carteira. Esse é o seu caso? Tem um tesouro ou um CDB prefixado e envia um prejuízo lá na tela da sua corretora? Comenta aqui embaixo. Você tem prefixado na sua carteira, Cezita? Pô, tô com um tesouro prefixado, mais de um na verdade, e ele tava com um prejuzinho sim. Quer dizer, não é um preju porque eu não realizei, né? Não resgatei, mas ele tava mostrando uma quedinha. Mas não te assustou, né? Você é aquele investidor paciente. Sou malandro nos investimentos. Cara, 65% da minha carteira de renda fixa. Cara, 65% da minha carteira de renda fixa. Tava em investimento prefixado em abril. Aí já sabe, né? Tinha coisa muito legal lá no meio, mas também investimento que deu um pouquinho de dor de cabeça. Por que choras, prefixado? Antes de falar como a Yo-Yo fez pra decidir se é hora de vender, vamos entender o que é esse investimento prefixado e por que algumas vezes ele pode ter esse prejuízo? Prefixado, como o próprio nome já indica, é um investimento onde o juro é fixo. Isso significa que ele não muda. Traduzindo em números, se você investiu em algo que rende 10% ao ano, essa vai ser a sua rentabilidade. Independentemente de a economia estar melhor, se ela estiver pior, do juro subir ou cair, pode acontecer o que for que o retorno fica igualzinho. Mas claro, se você ficar até o final, até o fim do investimento, né? Esse juro fixo é bom e ruim. O lado bom é porque você ganha previsibilidade. Você sabe exatamente quanto você vai ganhar lá no vencimento do seu investimento. Mas também pode ser ruim por causa de um negócio chamado marcação a mercado. A gente não vai se aprofundar porque não é exatamente o tema desse vídeo e também já teve vídeo do canal explicando isso, mas só pra você entender rapidinho, marcação é uma atualização diária do preço do seu investimento. Nada mais é do que o valor que você conseguiria receber caso resolvesse vender seu investimento antes dele chegar no fim, antes dele vencer. Esse preço atual do seu investimento depende basicamente de três coisas. A gente já vai te contar, mas antes a gente queria te falar de uma novidade. Você viu que a gente tá concorrendo como influenciadores do ano no Ibeste? Você pode votar no EconoIC em duas categorias, investimentos e economia. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Dá essa força aí pra gente. Mas vamos lá. A primeira coisa que influencia a marcação a mercado é a perspectiva pra economia. Se todo mundo tá achando que o juro vai subir, por exemplo, o seu investimento tende a se desvalorizar, porque afinal ele vai pagar uma taxa fixa, sendo que os investidores que forem buscar uma nova aplicação vão encontrar retornos maiores no mercado. O segundo fator é a demanda. Se tiver muito investidor procurando o seu título, ele se valoriza. Caso contrário, ele pode cair. E tem ainda o valor dos novos títulos que estão sendo emitidos no mercado, que é o terceiro fator. Se no mercado tiver muito título novo sendo emitido por uma taxa maior do que o juro fixo do seu investimento, provavelmente ele vai se desvalorizar. A marcação pode acontecer em todos os investimentos de renda fixa, mas é mais forte nas aplicações pré-fixadas e naquelas que acompanham a inflação. Hoje a gente vai focar nos pré-fixados porque foi o que eu vendi na minha carteira, mas se você quer entender a diferença dele para o investimento de inflação e ainda descobrindo uma planilha bem facinha de usar, como é que você entende qual é o investimento que está te pagando mais, é só ver esse vídeo aqui em cima. A gente sempre fala das melhores opções de investimentos na nossa playlist de tesouro direto e renda fixa, mas cara, esse vídeo aí está imperdível. Mas beleza, você já entendeu a lógica básica do pré-fixado. E qual é o investimento que oferece essa opção de juro fixo? Basicamente todos. No tesouro direto tem os títulos pré-fixados, são esses em azul que você está vendo aí na tela e que atualmente estão pagando praticamente 13% ao ano. Na renda fixa privada também tem um monte de opção. No site App Renda Fixa eu coloquei aqui que eu ia investir R$500 só para dar uns exemplos. Tem CDB pré-fixado, conforme você está vendo aí na tela, mas dentro dos títulos isentos de imposto de renda também tem opção. Nas letras de crédito imobiliário, as LCIs, a gente encontrou algumas opções, assim como nas letras de crédito do agronegócio ou LCAs. Tem até renda fixa pré-fixada de financeira, são as chamadas LCs. Tem menos opção no mercado, mas tem também. Você tem algum investimento pré-fixado entre esses aí, tesouro direto, CDBs, etc? Comenta aqui embaixo qual é o investimento e quanto que ele rende. Bom, eu tenho de tudo um pouco, mas o que eu vendi foi o tesouro direto. Vamos entender a lógica da coisa. Ai, eu é tão velha que tinha título que nem são vendidos mais hoje em dia. Pois é, os dois tesouros pré-fixados que eu vou dar de exemplo aqui nem são mais vendidos. Um vence em 2023 e esse eu não vendi. O outro investimento era um pré-fixado para 2026 e esse nem aparece mais para mim. Agora em pouco a gente mostrou a tela do tesouro, vamos voltar para lá. Hoje em dia só tem pré-fixado para 2025, 2029 e 2033. Isso não muda nada na sua avaliação de vender ou ficar com título, mas é só uma curiosidade para você não estranhar as datas dos títulos que eu tinha. Mas e aí, qual foi a conta que você fez? Joga aí na mesa. Bora para a planilha. Pode ver aí que eu comprei tesouro pré-fixado 2023 em várias datas. Eu comprei em 2016, 2017, mas o que interessa para a gente é a última linha, que é um resumão de tudo. Vou até minimizar para ficar mais simples. Por favor, né? Mas pelo que eu entendi, basicamente você tem aí um pouco mais de 36 títulos pré-fixados com uma taxa média de 11,66% ao ano se você ficasse até o vencimento. Você investiu 18 mil e hoje isso se transformou em 33 pila. Mas claro, tem o imposto de renda e líquido você conseguia resgatar aí uns 31 mil reais, 31 e um pouquinho. Exato, você entendeu tudo. Mas agora que vem o pulo do gato. O tesouro pré-fixado tem a característica de te pagar exatamente mil reais lá no vencimento. Vamos de exemplinho? O tesouro pré-fixado 2025, que você vai comprar por 734 reais, conforme você está vendo aí na tela, se você for comprar o título cheio, vai se valorizar, valorizar até chegar nos mil reais lá no vencimento em 2025. Verdade, pouca gente sabe disso e, aliás, não precisa comprar o título cheio, né? Dá para comprar uma fraçãozinha de 30 e poucos reais. E seu título já tinha subido um pouco? Tinha se valorizado, sim. Se você dividisse o valor bruto, esses 33 mil reais, pela quantidade de títulos, os 36 que você comentou, você ia chegar no valor de cada título do tesouro pré-fixado. E ele estava valendo aí 918 reais. Isso é normal, né? Só faltam 7 meses para o seu título vencer. Conforme o vencimento vai se aproximando, o valor do título chega cada vez mais perto dos mil reais. Mas enfim, cada tesouro pré-fixado 2023 estava valendo 918 reais no meu caso. Para decidir se eu vendia ou não, eu fiz a conta para descobrir a rentabilidade que ele ainda ia me entregar se eu ficasse até o final. É só dividir mil reais pelo valor do título, esses 918 reais e fazer menos um. Isso deu 8,85% de rentabilidade que esse título ainda ia me entregar se eu ficasse até o vencimento. Mas isso em 7 meses. Quando você coloca esse retorno em termos anuais, isso sobe para 15,65% ao ano. Acho que dá para imaginar como a Io tomou essa decisão. Sim, eu não vou conseguir achar no mercado nada acima de 15% ao ano. Por isso que esse título eu resolvi manter. Mas um aviso, relaxa. Para facilitar a sua vida, a gente fez uma planilha que calcula sua taxa anual automaticamente. Vamos mostrar, Cezita? Opa, lógico, vamos sim. Você só precisa preencher o campo em azul, beleza? E vamos até colocar aí outro título que a Yoyo tinha e esse ela resolveu vender. Bora, coloquei aqui o tesouro pré-fixado 2026 e a data de vencimento nesse caso era 1º de janeiro de 2026. Ele já calcula que daqui até o vencimento são 43 meses. Agora é só pegar a quantidade e o valor bruto. Tudo isso você encontra lá na sua carteira no site do Tesouro. Preenchema aqui com o valor que a Yotinha e prontinho. Tá vendo aí? Esse título ainda ia me render 52% daqui até o vencimento em 43 meses. Isso em termos anuais é um retorno de 12,44% ao ano. Não é nada mal se você considerar que o Tesouro está pagando aí entre 12, praticamente 13% ao ano, né? Mas esse é o retorno bruto. Sim, depois disso ainda tem o desconto do imposto de renda. Aí é que tá. Fora do Tesouro eu encontrei um investimento isento de imposto de renda que estava pagando 7% de juros fixos mais inflação. Historicamente fica aí num 6% ao ano. Detalhe que ele vence em 10 anos. Eu não preciso dar grana nesse tempo, então eu resolvi garantir essa taxa. Fazendo uma continha arredondada dá uns 13% ao ano sem R, ou seja, já livrinho pra cair no seu bolso. É uma diferença de 2,5% ao ano a mais do que os 12,44% do ex-Tesouro da Yotinha depois de descontar o imposto, porque o retorno diminui pra uns 10,5% mais ou menos se considerar o imposto de renda. É bastante coisa e por isso que eu resolvi assumir o prejuízo que estava aparecendo na tela da minha corretora e ir pra um título que estava pagando mais. Mas um alerta, isso não serve pra todo caso como a gente já te falou. Pode ser que você ache uma taxa líquida de 10,5% ao ano já muito bom. Pode ser que você nem ache investimentos mais rentáveis no mercado e vale a pena você ficar paradinho no seu investimento. E tem outra coisa, na minha troca eu saí de um investimento bem seguro, que é o Tesouro Direto, pra ir pra algo que é um pouco mais arriscado. Cara, o melhor é fazer a conta e refletir aí na sua casa. A gente sabe que esse vídeo teve bastante continha, então dá uma olhada de novo nessa parte da planilha e, claro, envia sua dúvida aqui embaixo pra gente. A planilha pra você calcular aí na sua casa a rentabilidade do seu pré-fixado, a gente vai disponibilizar no nosso Telegram, mas só se chegar nos 50 comentários do nosso código secreto. É só comentar aqui embaixo, hashtag planilha, que a gente joga lá no Telegram. Pra você entrar no Telegram, o link tá aqui na descrição do vídeo. O que você pode fazer também é rever esse vídeo da série Dicionário do Investidor, em que a gente explica a diferença entre os tipos de renda fixa. É só clicar nesse vídeo aqui em cima. E aqui embaixo tem um bate-papo bem legal com os membros do canal sobre a nossa estratégia no Tesouro Selic. Se eu fosse você, não perdi, hein? Aproveita aqui já se inscrevendo nesse vídeo e se inscreve nessa bolinha aqui do outro lado pra continuar trocando ideia com a gente por aqui.